Oi, oi kawaii, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, eu estou aqui no Murder, me show you doi, gente Eu deixei o seu like, você tá vendo aqui no canal, gente E hoje eu estou aqui no celular, gente E eu vou tentar jogar Murder no celular, né? Porque eu não sei jogar no celular Pra quem não viu aqui, eu já trouxe um vídeo jogando Toy of Hell no celular E foi uma negação, enfim Estamos aqui para ser uma negação no Murder também, gente Aqueles, né? Mas enfim, vai deixando aí o like, você está vendo aqui no canal E vamos lá pra primeira partida, gente Gente, começou aqui a primeira partida, eu sou inocente, gente Sabe o que eu quero ser aqui nesse jogo? Eu quero ser xerife Eu quero ver minha capacidade de ser xerife aqui Aqueles, né? Mas eu também queria deixar minha capacidade de ser no Murder Mas eu acho que xerife vai ficar mais fácil do que ser Murder Eu já deixei o Murder É o beiquinho, gente Não, 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 eu já vou morrer Eu não acredito Morri Ah, não, olha ali quem era a xerife Ah, não Eu não acredito que eu morri primeiro que ela, gente Eu não acredito Estão de time, Elisa Ah, palhaçada Ah, não, gente Se eu tivesse morrido Ela tivesse morrido primeiro Eu tinha tentado pegar a arma Mas enfim, né? Vamos pra próxima partida Porque foi Já começamos aqui Horrível Gente, começou aqui Eu entrei em outro servidor Porque aquele outro povo tava de time E eu não tava gostando nem um pouco Aqueles, né? Mas enfim Estamos aqui agora Em um novo servidor E agora vai dar bom Esse menino aqui vai me matar ainda, gente Tô sentindo Eu tô sentindo Menino do céu Benzadeus, viu? Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui Vou ver o que acontece lá Ninguém me vê Aqueles, né? Tá, gente Vamos a... Ficar de olho aqui Pra ver o que aconteceu Olha lá o menino lá, ó Já sei É a menina pró, gente A menina que ela tem Ela é nível... Que nível ela é? Nível 183 Ela falou que... Não Desculpa Acho que ela matou alguém Que é amigo dela Olha lá, ó O xerife, gente Eu vou pegar, gente Eu vou pegar Eu vou pegar, gente Eu vou pegar, gente Peguei, gente Peguei Eu vou lá, não Vou por aqui Sai do meio, bichinho Se não, ele atira Sem querer Porque eu sou noob Eu estou noob Ah, quase atirei no menino Gente Socorro Gente Ah, morri Ah, não, gente Não Ah, gente Eu estou... Que ódio, velho Eu não presto pra jogar no celular Não, gente Eu estou triste Gente Começou aqui de novo Ah, não, gente É o mesmo mapa Já fui... Ah, não, gente Que triste Vou ficar aqui, ó Traição Ninguém me vê Aí seja o que Deus quiser Eita, o xerife já está atirando Eita, Dereck E agora? Vou ficar aqui, gente Qualquer coisa eu corro Ai, meu Deus do céu Só assistir Os movimentos Movimentos suspeitos Ah lá, 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 lá Dereck Meu Deus E agora? Gente Eu estou aí com medo? Estou sim Hum Alguém Vai se mover Uma faquinha Sei lá Ah, eu vou sair daqui, gente Não está dano em nada Esse buraco Se for a mesma menina Eu choro, gente Vou ficar olhada aqui, ó Eu ainda acho que é aquela ruiva Eu ainda acho que é aquela ruiva ali, ó Que estava lá no quarto Eu ainda acho que é ela Eu tenho certeza Lá vindo ela Ai Ela veio Volta da minha volta Não Não, não Ai, gente Que horror Estou com medo Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Dereck E agora? É ali, ó O beiquinho Matou a bichinha Era xerife ainda Pegou a menina Vai, mulher Mata ele Vai, bichinha Eu não fui me arriscar Senão eu ia morrer Certeza Vai, bichinha Mata Meu Deus Matou Nossa, gente Tadinho Enfim, gente Vamos para a próxima partida Gente, começou aqui Eu sou inocente Por um momento Eu esqueci que eu estava gravando Ai eu fiquei só lá Mandando Normal Eu fiquei Vai Enfim, né Sou inocente Vamos tentar Não morrer Tentar ganhar, gente Mas minha mão está suando E eu não consigo ligar o ventilador Porque senão vai ficar Soprando no microfone E é isso Aí eu estou com medo Ai, gente Vou ficar aqui mesmo, gente Acontecer alguma coisa Eu desço E pulo E faço Salvo o dia Aqueles, né, gente Tá, tá Será que eu fico aqui? Será que eu desço? Ai, gente Eu vou descer Vou andar um pouco Ficar ali só também Não dá em nada Aqueles, né Enfim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, que medo Catar moeda, né Uau Como é que estava ali? A outra Não saiu do jogo Ah, era aquela Que estava parada Saiu Ganhamos Boa Gente, começou Sou murder Eu 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 vou tentar matar Essa menina aqui Porque ela tem que ser O meu alvo Porque ela é a mais Pró daqui Então Eu vou tentar matar Ela, gente É isso Tentar Mata, menina Morreu Aqui E essa daqui também Ai, meu Deus Mata ela Mata ela Mata ela Mata a pró Aqui o xerife Achei, gente Eu vou ficar de camper Mesmo Eu também não Vou ficar de camper Que ela ali morreu Quem é o próximo? Cadê ela? Olha lá Ela lá Gente do céu Tô com medo Mata ela Errei Eu vou sair daqui Não, gente Se alguém pegar essa arma Eu tô ferrado Tá, ela não veio Mais Ai, gente Eu tô com medo Muito medo Eu acho que ela vai Vindo aqui Tem vindo ali Lá A menina Tá, tá Ai, gente Que medo Vale Mata logo Ela Vou aqui Tem alguém aqui Ele achou Que eu não tinha Visto Ele achou que eu não tinha visto Sim Porque ele não morre Morreu agora Ai, que medo Tô todo me tremendo Tá, gente Ah, eu tô com medo Do tempo acabar Porque não mostro O tempo no celular Matei ela Falta só o menininho Falta só o menininho Aqui Vai morrer Morre Morreu Ganhei Ganhei Boa, gente Nossa, eu não acredito Que eu ganhei no celular Tô em choque Fiquei em camper Fiquei Tô nem aí Mas ganhei Arrasei Gente, começou aqui Sou inocente Ah, não Novidade Vamos jogar a última partida Aqui, né Pra finalizar Com a vergonha Aqueles, né Mais do que eu já passei Enfim, né Deus é fiel Aqueles Esse bichinho ali Olhando pro outro Vai dar ruim isso aí Dançando Eita, já matou Ah, não A menina tá sentada Que susto Gente, achei que a menina Tava morta Tava sentada só Morreu Ganhamos Deixa eu ver quem era Aqui, ó Morreu Era o carequinha Ederick Era o carequinha Caio HD Web Ah, gente Gostei Morreu Sempre acusei ele Quando eu não acusava ele Era ele Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você ver aqui no canal, gente Então foi isso Um beijo a todos E até o próximo vídeo E tchau, gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma